Só que depois, o que que aconteceu? Quando a gente chegou em São Paulo, a gente apareceu no pânico. Pouco depois, as gravadoras falaram, pô, essa banda é boa. Chamaram, nós fechamos com a IMI. Porra, puta gravadora. Puta gravadora, só que a IMI tava passando um problemão e a gente não sabia, malandro. A IMI gravou o nosso disco com puto investimento. O disco ficou pronto, eles mudaram tudo a direção da IMI, e veio as gringos, eles meio que fecharam a IMI Brasil e aí a gente se ferrou. Puta, que judiação, cara. E aí o disco foi mal divulgado, o disco... E a gente meio que... Devia ser bom pra caralho. E era uma delícia o primeiro disco. Quem ajeitava as coisas pra gente era Reginaldo Rossi. Ele ajeitou pra gente ir na Eliana. O Rossi, Reginaldo Rossi. Todos cantando com Rossi? Reginaldo Rossi. Ele foi nosso padrinho, ele participou do primeiro disco. Puta, cara. Amo, amo. Que aleatório, cara. Que aleatório. Não, a gente fazia... Reginaldo Rossi, a gente. Eu sou a pessoa mais... Cara, é um rolê muito aleatório. Muito, muito. Olha o pra caralho. Oi, conhecia o Reginaldo Rossi, ele já me... É, o cara tomou um puta Boa Noite Cinderela e foi pro rolê. Você sabe o Reginaldo Rossi. O que que aconteceu? A gente fazia um cover do Reginaldo Rossi. Ele tinha uma música que fazia muito sucesso no Nordeste, e pro Sudeste, Sul, ninguém conhecia. Que era em plena Lua de Mel. E aí a gente fazia uma versão... Eu conheço a música boa pra caralho. A gente fazia uma versão em várias línguas, do Em Plena Lua de Mel. Aí essa música começou a fazer sucesso aqui no Sul, e a gente sempre falou que a música era do Reginaldo Rossi. Uma vez a gente encontra o cara no aeroporto de... Do Galeão, no Rio. A gente... Nessas escalas, né? Nessas escalas da vida. Por coincidência, eu estou com a camiseta escrito Rossi, com a fonte do Korn. Você lembra com o R invertido assim? A gente, com a cara dele. E a gente fica meio amigo ali, certo? Quando a gente vai gravar o disco, aí a Mai convidou ele pra participar do disco. E ele falou, lembro dos meninos, topo. Vou gravar com os meninos... Vou gravar com os meninos do Pedro Letícia. E a gente ficou amigo. E ele ficou especialmente meu amigo, a ponto de me ligar aleatoriamente. Eu conto essas histórias pro filho dele, o Roberto. Aleatoriamente, ele me dá umas ligadas. Como está, Cambota? Estou saudado de você. E eu tenho histórias engraçadíssimas com o Reginaldo Rossi, como, por exemplo, 8 horas da manhã, eu estou numa estrada em Ribeirão Preto, voltando Goiânia pra São Paulo. Ele toca meu telefone. Olá, Cambota, aqui é Rossi. Estou querendo fazer um show... 8 horas da manhã, muita letra. Estou querendo fazer um show de Pedro Letícia e Reginaldo Rossi aqui no Recife. Precisamos fazer. Não pode não ter esse show. Cara, o sotaque igual, né? Igual. Os filha da puta não querem fazer o show aqui... E ele falava desse jeito. Os filha da puta aqui precisam entender que Pedro Letícia tem tudo a ver com Reginaldo Rossi. E então, vão tomar no cu que não vai fazer. E ele começou a falar um monte de palavrão e eu emendei. Eu falei, vai tomar no cu que não é possível que não vai fazer um show nosso aí. Depois de uns 15 minutos de conversa, ele falou, inclusive estamos ao vivo na rádio. Eu falei, pô, Rossi... Que do caralho! Eu falei, como assim? Nós estamos ao vivo, doido. Eu falei, esquecer de contar. Esquecer de contar. E ele falou palavrão pra caralho. Um monte. Um monte. Ao vivo numa rádio católica lá do Recife. E a gente falando um monte de palavrão. Eu gosto daquele que ele fala assim... Que maravilhoso. Eu fico preocupado com as pessoas que cheiram cocaína. O que você já... Lembra disso aí? Ele é muito... Não tem no DVD. Lembra disso aí, não? Não? Ele falou... Muito melhor será... Será que é das meninas? Ele fala no DVD. Ele fala isso no DVD dele. Não é isso? É cheirar chochota. Eu cheiro chochota. Eu não conheci ele. Eu não conheci ele. Uma puta adoro ele. Adoro as músicas. Não, então eu tinha que contar duas dele. Ele tem histórias infinitas. Eu tenho histórias infinitas com ele. Ele, o primeiro programa que eu fiz, nacional, foi da Eliana. Certo. Certo? Ele ia fazer o programa, convenceu a produção da Eliana a levar o Pedra Letícia. Fomos lá fazer. Eu, um virjão de Goiás, fomos passar o som, passa a Eliana na minha frente. Já se borrou todo. Mas eu dei uma apaixonada na Eliana. Você deu uma apaixonada na Eliana? Uma apaixonada na Eliana. Uma apaixonada na Eliana, coisa maravilhosa. Eu com aquele cabelo horroroso. É. Com um negócio na cabeça. Uma pancinha. Você já foi apaixonada pela Eliana? Durou um dia. Não chegou a durar um dia. Não durou um dia. Meio dia. Não, não. Durou um... Eu vou contando da hora que ela passou na minha frente, para o que aconteceu, vocês vão entender. Já. Durou 16 minutos. Tá. Uma paixão intensa. A paixão. Durou 16 minutos. Uma paixão em frenetos. Aí passou, apaixonou. Aí eu tô passando o som, passa a Eliana, muito concentrada, vai apresentar o programa. E eu cheguei a dar uma desconcentrada. Eu falei, meu Deus. Rossi tava lá fora fumando um cigarro, tava fumando ele, um rapaz. Eu cheguei, eu falei, Rossi, eu acabei de conhecer minha futura esposa. Eliana passou na minha frente e falou, então acho melhor você pedir a ele, porque esse é o esposo dela. Ele tava fumando um cigarro. Quem era? O João Marcelo? O João Marcelo. O João Marcelo Bosco. Na época, gente boníssima. Gente boa. E eu cometo essa garra. Você mandou na frente do marido. Mas o melhor é a tranquilidade que o Reginaldo Rossi achou melhor você pedir a ele primeiro, porque é o marido dela. Nossa. Puta que cagada. Espetáculo. E o João Marcelo é foda também. É, eu não o conheço, mas todo mundo me fala, é um cara muito gente boa. Eu sou um amigo virtual, porque também nunca encontrei, do irmão dele, o Pedro Mariano. Eu sou muito fã do Pedro Mariano há muito tempo. E a gente meio que troca mensagem de internet. Nunca encontrei, meio que por causa da pandemia também. Aí, mas um dia que eu vou encontrar o Pedro Mariano, eu quero contar essa história, porque eu morro de sem graça. Puta que sensacional. De conhecer o João Marcelo por causa disso. Pô, ele tem o Samandia, o estúdio dele é perto do aeroporto. Tem que armar com ele. Vamos armar. Na internet. Na internet. O estúdio dele é ali em Campo Belo. É do lado da minha casa, eu moro no Campo Belo. É no Campo Belo. Ótimo, bom saber. Eu tenho pensado como tua vida é um negócio louco. Então deixa eu te contar um aleatório. Aí quando é o Reginaldo, Reginaldo. Reginaldo. Vai. Reginaldo vai participar da Dança dos Famosos. Mentira. Certo? Ele ia participar da Dança dos Famosos. Aí era ele, Reginaldo Rossi, ia participar da Dança dos Famosos. Quero levar a Pedra Letícia junto. Não, mas foi ele que colocou a gente no Faustão também. Ele que fez essa ponte. Cara, que do caralho. Pra gente entrar num concurso, a gente ganhou o concurso e foi ao Faustão. O concurso que a gente ganhou, que era o Garage do Faustão, não dava direito da banda ir ao Faustão. A gente passava um clipe. E era isso. Perfeito. Só que o Rossi barulhou o Faustão e falou, traga essa banda que ela é muito boa. E o Faustão escutou o disco e falou, cara, a banda é boa mesmo. E convidou a gente pra ir ao programa. Porra, é boa. Eu gostei, bicho. Porra, Reginaldo. Porra, grande. Porra, grande. Nós fomos ao programa pra tocar duas músicas. Tocamos seis. Ficamos 18 minutos. Caralho. E o WhatsApp, que bomba, né? Não, na época eu não tinha WhatsApp. Mas enfim, o celular, recado. Mas o pau quebrou. Era 18 minutos no Faustão. Impressionante, irmão. Show pra caralho. É por isso que a gente achou que a banda era nova e velha de sangrado do momento. Sim. Aí, só voltando à história do Rossi. Ele ia fazer Dança dos Famosos e o Faustão deu uma pizzada. Na casa dele. Na casa dele. Pra essa galera, certo? Sim. E, obviamente, eu continuo sendo o mesmo virjão que cometeu o agafe com a Eliana. Só que agora, mais veiaco, sabendo ficar calado. Aí, o empresário do Rossi era o mesmo nosso. Que era o Mojiquinha e meu irmão. Eles faziam essa ponte, empresariavam o Rossi e a gente. Então, eu realmente comecei a ficar muito próximo do Rossi. E o Rossi gostava muito de mim. O Mojiquinha falou, acompanha o Rossi lá. Não deixa ele beber muito. Lá na casa. Segura o homem. Segura o homem. Eu falei, deixa comigo. Meu amigo, eu acompanho aqui com um copo d'água do lado e vou... Vai dosando a água com... Mas ele bebia legal, né? O Rossi. O Rossi bebia legal. É? É, bebia legal. O Iscão. O Iscão o tempo inteiro, com cigarro, gosto muito. E aí... E eu aqui do lado dele. Burro, né? As melhores drogas, né? Deve ser do caralho de ter conhecido o Rossi. E aquele Amber Vision, né? Amber Vision o tempo inteiro, camisa aberta. Ele com a camisa aberta, tomando o Iscão. Na casa de Fausto, uma cobertura maravilhosa com forno de pizza, não sei o quê. E eu... Vamos lembrar, gente. Eu sou um virjão de Goiás, cara. Eu estou no meio desse povo. Quietinho. Na cobertura do Faustão. Eu caí de paraquedas na cobertura do Faustão, malandro. Não tinha acontecido... Cara, eu era o cara da caixa econômica ainda. Eu ainda não tinha virado a chave. E o Faustão, gente boa pra caralho. Ah, caramba. Porra, você quer comer um preço do troço? Doi da Itália, acabou de chegar aqui. Porra, bora, tá dela. Eita. Cara, e aí tinha Elô Pinheiro. Era muito aleatório. Elô Pinheiro. Ronivon. Aí, eu não lembro se... Ronivon vai em todas, Ronivon. Aí, eu lembro que estava Emanuele Araújo, certo? Enfim, está uma galera. Se apaixonou também. Não, não. Já passou. A fase de paixão passou. Não, eu já não me permitia apaixonar por ninguém. Aí, eu já estava na fase que aprenda a não se apaixonar, o idiota. Aí, eu estou ali, Reginaldo Rossi olha, tem um piano de cauda lá em cima, forrado com uma capa de couro. O Rossi tomando e eu enviando água no Rossi. E está meio descontrolado. E eu, claramente, não estou me dando muito bem no meu papel ali. Você está controlando legal. Eu não estou controlando. Claramente, eu estou falhando na minha missão. E ele já está bem legal. Ele vira para Fausto, está passando e fala, Fausto. E só quem tem intimidade com Faustão, chama ele de Fausto. Fausto, e este piano? Aí, Faustão falou, João Carlos Martins me deu. Caralho, caralho. Veio aqui, afinou e não tem quem toque. Ele falou, pois eu toco. Eu falei, ai, meu Deus. Toma água, toma água. Eu falei, vamos de água, Rossi. Pois eu ajudei a desencapar um piano de cauda que está lá no meio da casa do Fausto. Afinado, tem uma essa. Afinado, tem uma essa. Tem uma essa, tem bobear um steno, hein? Cara, é um piano maravilhoso. Rossi senta no piano e eu falei, meu Deus. Meu pai do céu. E eu pensei, meu Deus, ninguém quer ouvir garçom agora, entendeu? É um piano de cauda. O piano mesmo não aceita que toque garçom, né? Não, vai. Até que ela não sai o som. Ele vai quebrar, vai, vai. O piano se revoltaria. E eu juro pra vocês, ele pegou o piano e fez assim. A festa parou ao redor do piano. Pica. E ele tocou New York, New York. Mandou um Frank Sinatra. Inteiro. Acabou, as pessoas estavam assim. Foda, né? Aí acabou, ele falou, vamos outra. Agora a francesa. E começou a tocar Nemekitepá. Aí, acho que Emmanuel Araújo chegou do lado dele e falou, não está no seu tom. E transpôs o tom na hora. Caralho, velho. E pra ela cantar, e eu pensava, meu Deus. O que está acontecendo, né? Na época não tinha celular com câmera, entendeu? Porque, obviamente, isso teria viralizado loucamente. Acabou que fica pra história. Resta pra eu contar, porque as pessoas não sabiam que o Reginaldo Rossi tocava piano pra caramba. É, eu lembro que ele era cru, né? Ele cantava qualquer música. Ele era cru, qualquer música. E ele era meio inglês Pepe Nenê, né? Ele tinha essa parada, né? É, mas era um negócio que ele fazia legal. Ele ia enrolando. Ele ia enrolando, mas ele enrolava bem. Enrolava bem. Ele enrolava bem. Ele fazia meio... O Simonal fazia isso. Não falava uma palavra em inglês, mas... Mas a pronúncia ia bem. Olha, se você não se ligar, você acha que está cantando mesmo. É, os americanos mesmo contratam o cara. Contratam, contratam. Um duet do Simonal, foda, não sei se é com ela, não sei... É com a... Não, é a Neta... Com a Aretha Franklin. A Aretha... Já viu isso aí? Não. Maravilhoso. É um puta fake perfeito. E ela, a Aretha... Acho que é a Aretha Franklin mesmo. Eu não lembro agora se é ela. Fica... Ou a Billie Holiday. Billie Holiday. Alguma pôr, a Billie Holiday. Billie Holiday. Pôr, duas coisas ruins, né? Ou a Aretha ou a Billie, porra. E ela fica meio que babando, assim, nele. E ele cantando pra caramba. É lindo. Bom pra caralho. Sim, sim. Não falava um caralho. É, e tal. Só que o inglês, perfeitinho cantando. Foda, né? Que animal, cara. E pouca gente sabe desse lado do Rossi. Pra caralho, não sou nenhum, porra. A galera conhece o lado do Rossi muito brincalhão, muito o Rei do Brega e tal. Que ele fazia questão também. E está aí até hoje, né? É. Está bombando. É a música no menu do Brasil, né? Sabe que ele... Esse estilo pisadinha de cantar essas... É isso, cara. O cotidiano. Só que o cara era hiperculto, pouca gente sabe disso. Hiperculto. Cara que sacava de muita coisa. Um cara que sacava de arte pra caramba, de história pra caramba. Excelente de bater papo. Quanto mais uísque ele tomava, mais ele sabia. Eu sou assim também. Quanto mais eu bebo, mais eu sei. E é, cara... Sei fazer merda. É incrível. Eu tenho... Pegador, pegador. Ah, não lembro se ele era, não. Eu não vou falar que não, porque ele era casado, né? É isso que eu sabia que ele era casado. Ele era casado. Eu não sabia que ele era. Eu pensei que ele era do mundo. Eu pensei que ele era doidão do mundo. Ele era casado. Mas ele era muito bonzinho também. Entendi. Posso te falar o negócio? Ele tinha esse personagem meio... Era meio canastrão também, saca? Caralho, é. Mais uma coisa de televisão. Estava aqui, gostosa. E ele era muito tiozão, assim, saca? Ele tinha uma onda de... Vou cantar pra você que levou um chifre. É, exatamente. Ele tinha, né? Essa coisa do córrego. Ele era bem sossegado, cara. Você que tomou um pé na banda. Ele era um cara bem sossegado. Você chegou a fazer música com ele? Não cheguei a fazer música. Eu cheguei a fazer uma música pra ele. Pra ele gravar, mas não deu tempo dele gravar. Ele chegou a escutar. E que ele morreu mesmo, velho? Cara, ele tem um problema no coração. Ficou um tempo internado e não resistiu. Bom, também bebia e fumava. Também é um louco, né? Era uma vida meio... Meio vida louca, assim. E ele era um cara meio vida louca, né? O conceito de rock'n'roll é muito deturpado hoje. Eu acho o Reginaldo Rossi rock'n'roll pra cá. Ele é muito rock'n'roll, velho. Puta rock'n'roll nervoso. Rock'n'roll nervoso. Aí eu tinha feito uma música. É uma pena que ele nunca gravou. A gente gravou no segundo disco, que era bonitinho. Faça com a voz dele. Por que você não grava com a voz dele? Confesso, eu sou cafajeste. É, grava com a voz dele, pássimo. E nem que você quisesse. Não mudaria o meu jeito. Admito o defeito. Eu não sou o homem que preste. Confesso, eu sou cafajeste. Mas você gosta, sim. Mesmo que eu beije outra boca. Você fica louca, mas não larga de mim. Ai, isso é legal. É uma pena, cara. Eu não sou o homem que preste.